Eu voltei, estou fazendo um frango à passarinha, tá? E vou fazer também uma canga, que eu já botei ali na panela de pressão, tá? E vou fazer um pouco de frango à passarinha e também vou fazer as asas do frango. Eu aqui bati dois ovos, botei uma colher de queijo parmesão, aqui é pão engraçado. Vou depois passar no ovo, depois no pão, duas vezes, tá? Frango passarinha, já sabe, quando eu tiver frito, vou fritar o alho e vou botar por cima. Tá bem fritinho, ó, tá vendo? Tá muito calor, gente. Vou dar uma pausa e depois eu vou fazer ver, tá? Ó, gente, ficou pronto o frango à passarinha, não tem pouco porque eu estou fazendo só para mim, tá? Gente, a canga já está pronta, tá vendo? Eu botei a hortelã. Vocês precisam ver o cheirinho que está saindo aqui da canga, ó. Eu botei o restinho do frango, o polo, o frango, botei cenoura, picadinha, cebola, tá? Arroz, tá? O odorinho de hortelã. E botei um tomatinho sem semente, sem pele. Que cheirinho bom, gente. A canga já está pronta. Tchau, um beijo e no próximo vídeo. Tchau.